A jovem foi velada em Itaberaí, cidade onde morava, a 90 quilômetros de Goiânia. A mãe passou mal e teve que ser amparada. Ela tinha um sonho de fazer uma lipa e pôr silicone. Aí trabalhou honestamente, ganhou dinheiro, juntou dinheiro para fazer e foi realizar o sonho, que acabou um pesadelo para nós todos. Diana Lloyd Oliveira Freire tinha 25 anos. Tinha acabado de se formar em direito e era filha única. De acordo com o prontuário assinado pelo médico responsável pela cirurgia, durante o fechamento dos orifícios provocados pelo procedimento, a jovem teve uma parada cardíaca. Foram três horas tentando a reanimação, mas ela não resistiu e morreu. Entrou sete e meia da manhã, quando foi onze horas a enfermeira falou que estava correndo tudo bem, quando foi duas horas eles deram essa notícia que ela teve uma parada cardíaca e veio a óbito. A jovem iria fazer uma lipoaspiração nas costas e implante de silicone nos seios em um hospital de Goiânia. De acordo com a família de Diana, a jovem não tinha problemas de saúde. Ela também havia feito todos os exames solicitados pelo cirurgião plástico e nenhum deles apresentou alteração. É uma menina saudável, que nunca usou droga, faz esporte, não é menina sedentária que só fica em casa. A família de Diana registrou um boletim de ocorrência, mas ainda não foi ouvida pela polícia civil. O médico responsável pelo procedimento tem especialização em cirurgia plástica e está com registro ativo no Conselho de Medicina de Goiás. O mesmo médico já responde a outro processo na justiça. Uma goiana que mora nos Estados Unidos perdeu o braço depois de complicações de uma lipoescultura realizada no mês de março. Amigos e parentes de Diana também cobram respostas. A gente tem que saber o que aconteceu realmente com ela. A gente quer saber o que aconteceu com ela. Qual foi a causa da morte dela. Porque uma pessoa que entrou, apesar que cirurgia toda são de risco, mas uma pessoa que entrou saudável, rindo, achando que ia realizar um sonho e entregá-la para a gente dentro do caixão, é muito triste. A gente tem que saber o que aconteceu com ela.